e fala pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos. Começamos o mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, hoje é dia cinco de janeiro, graças a Deus, pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo e desejo a você um feliz ano novo, para todos aqueles que se inscreverem agora e para os que são inscritos aí no nosso canal. BR três oito um, no dia cinco, já iniciamos o ano aí com bastante chuva na nossa região, vou ficar um pouco parado aqui ó, na boca desse túnel e esse túnel aqui faz parte do lote três da duplicação da BR três oito um, no município de Antônio Dias, aqui em Minas Gerais. Vou falar Minas Gerais porque nós temos vários inscritos aí que são de outros estados e até mesmo fora do Brasil, aí pra vocês entenderem. Quando a duplicação ficar pronta, não sabemos quando, né? Devido aí os cancelamentos de três leilões dos anos de dois mil e vinte e um, vinte e dois e vinte e três. Não sabemos quando ficar pronta, essa pista aqui será uma pista dupla, sentido único aí para Belo Horizonte. Essa carreta aqui vermelha, né? Tá sentido aí ao Vale do Aço, interior. Como eu já disse, né? Início de janeiro aí é o início de bastante chuvas aqui na nossa região e devido às chuvas, vem os problemas que ocorrem aí na BR 381. E nesse ponto aqui, pessoal, não foi diferente. Você que tá vindo aí do Vale do Aço e que vai deslocar aí para Belo Horizonte e de Belo Horizonte para o Vale do Aço, eu sempre digo nos vídeos aí, olha a previsão do tempo para você transitar na BR 381. Isso é importante. Por quê? Eu vou deixar um vídeo para vocês verem aí, ó, de um motorista que tava transitando neste ponto aqui, exatamente nesse trecho, e estava bastante lama. E aqui já começamos ver de onde que ela veio. Olha que imagem bonita, já te peço seu like aí. Rodovia BR 381 Norte, toda serpenteada aí, ó. Aguardamos a duplicação aí para minimizar, né, acidentes que venham ocorrendo aí. Afinal de contas, né, início de ano e final de ano, as estradas ficam bastante cheias devido a movimentações aí de grandes veículos, tanto veículos de carga quanto veículos de passeio, que são utilizados aí para as pessoas transitar aí, tanto da capital mineira e para o litoral. Aqui é o ponto principal de onde desceu toda a lama aí e praticamente só não interditou a BR porque a chuva não foi tão intensa, mas um pouco de chuva que caiu já deu essa complicação aqui. Imagina você passando com seu veículo, aí pequeno, né, veículo de passeio, esse veículo vem atolar ou ficar agarrado aqui neste ponto. E aqui é uma descida, tá pessoal, do alto assim não dá para nós percebermos, esses veículos nesse sentido é o Vale do Aço, estão subindo e para quem está vindo aqui, está descendo, então imagina uma carreta aí vindo na certa velocidade, não consegue a sua frenagem adequada aí, venha colidir aí na traseira aí do seu veículo. E você sabia a diferença aí de colisão, choque mecânico? Deixa nos comentários aí, há essa diferença aí, beleza? Olha que cratera aí que tem formado aí, ó, devido às chuvas que vêm ocorrendo aqui na nossa região. Intenso, e não tem por onde esta lama passar, a não ser aí sobre a BR 381. Aqui ao lado tem uma escada dissipadora de água, essa escada aí é utilizada, né, justamente para a água toda deste morro aqui ser canalizada nela e ela atravessa aqui, ó, atravessa a BR e desce aí para um ribeirão que tem logo aqui abaixo, aqui no Machado. Imagem muito bonita desse local aqui. Então peço a você aí que compartilhe esse vídeo com as pessoas que utilizam a BR 381. Sou Derli, de Coronel Fabriciano, tem sempre compartilhado aí, tem nos falado, tô devendo ele uma visita e trazê-lo também aqui qualquer dia desse na BR 381 para nós fazermos uns vídeos juntos aí. Geraldo Magela sempre tem acompanhado nossos vídeos aí. Lá o Fábio de Caruaru, voando de drone Caruaru também, vê os nossos vídeos e comenta bastante aí. Essa situação aqui, ó, logo no início de dois mil e vinte e quatro, o DENIT tem que ver esse problema aqui dessa, dessa localidade, ó, Alto da Prainha em Antônio Dias, BR 381. Olha que situação. O tempo tá instável hoje, né? No dia cinco, plena sexta-feira, instável. E mais à frente aqui, ó, pra você que tá chegando nesse vídeo, nesse momento aí, neste minuto, aqui é o túnel. No lote três, temos dois túneis, três túneis, né? Tem os túneis Rios Piracicaba, são túneis duplos, tem o túnel de Antônio Dias e o túnel aqui da Prainha. Logo à frente aqui, ó, nesse cercadinho, há os geradores, aí eles que mantêm a iluminação interna dos túneis aí. Isso aqui é um gasto, nós temos vídeo no canal onde que nós citamos os gastos que são feitos aqui, além de funcionários e o óleo diz vinte e quatro horas aí queimando aqui nesse ponto. E o nosso colega aí do do drone aí, o Fly Show, fez um comentário até pertinente, né? Vou até usar aqui, ó, tem um poste aqui, cês tão vendo? E o fio passa aqui perto, por que que é? A, a, o DENIT, né? Não usa essa iluminação aqui da rede da concessionária CEMIG e coloca ali um registrador de energia pra consumir aí e o estado pagar. Por que que tem que colocar este geradores aqui? E já tem mais de dois anos que as geradores tão consumindo aí o dinheiro do estado. É só uma observação, deixa os comentários aí, já te peço seu like, se eu não pedir, né? E aqui do alto é aquele muro de cortina atirantada aí que nós registramos aí as obras aqui no alto da prainha. E com isso, cês vão vendo aqui, ó, deixar a câmera baixa aqui, nós vamos subindo. Olha as crateras que tem aqui, ó. É muita terra que tem pra descer juntamente com água aqui sobre a BR. Isso é um perigo, principalmente na boca do túnel. Estiver passando aí, imagina se há uma interrupção aí ou os veículos pararem dentro do túnel, não tem como retornar a não ser de marcha ré. Isso é bastante complicado, hein, pessoal? Muito complicado. E ali tá a cortina atirantada aí. Foi utilizado mais de mil e oitocentos tirantes aí pra segurar essa parte. A parte de cima já tá toda recuperada, porém ainda não foi liberada. Ano passado, o novo ministro da infraestrutura, é, prometeu que liberaria cinco quilômetros da BR três oito um no lote três, que compreende aí entre o trevo de Jaguaraçu, até que o alto da praia Antônio Dias, porém, essa promessa aí só ficou prometida, né, não foi liberado. Já foi recuperado aqui, ó, a parte asfáltica e nada foi liberado ainda. Olha que cratera também que se formou aqui, ó, a empresa Moretti fez um muro e a outra empresa aqui, a NG, que tá fazendo as canaletas. Olha o que que aconteceu com a força da água aqui nesse ponto. A escada dissipadora ali, ó, ela deveria, né, vir até embaixo, eu não sei se foi, não deu pra nós registrarmos isso aí, mas acredito que ela chegou até nesse ponto aqui, ó. E olha a situação aí, ó. Isso aqui tem que ser refeito, senão toda essa terra aqui vai continuar descendo aí sobre a BR três oito um e isso é muito perigoso, pessoal, muito perigoso. Então vou deixar registrado pra vocês aqui mais um vídeo aí do canal Ferreira Oliver Drone, agradeço vocês que já são inscritos, compartilha esse vídeo e vamos chegar aos cinco mil inscritos aí até o final do mês de janeiro aí, se Deus assim nos permitir. Pessoal, então é isso aí, fiquem com Deus, vamos encerrar aqui, ó, aquela árvore ali, ó, encerrar neste ponto aqui, ó, virado pra BR três três oito um. Deus abençoe a todos. Fui!